Apenas um minuto, deputado Paes Landinho, o senhor já vai poder fazer o seu grande expediente. Obrigado, presidente Cristonieto, deputada. Eu quero dizer a todos que entrou na pauta aqui da Câmara de Deputados a medida provisória 901. A medida provisória 901 é uma medida necessária que foi encaminhada para cá pelo governo federal para transferir as terras da União nos estados de Amapá e Roraima para o Estado. Isso é importante para o nosso desenvolvimento. No entanto, essa medida provisória teve o seu texto modificado. Lá foram colocados dois jabutis, importantes jabutis, um permitindo, entre outros, a redução de unidades de conservação por medida provisória e também um segundo, alterando de maneira muito profunda o Código Florestal. Além disso, eu apresentei uma emenda para evitar o crime de grilagem e essa emenda foi acolhida parcialmente pelo relator. Apenas só um minutinho mais, deputada, para eu poder concluir esse raciocínio. O relator acolheu essa emenda, parecia acolher ela integralmente, mas não o fez. E ele excluiu a palavra não, que não é uma palavra qualquer, que ela muda o significado, assim, de maneira muito profunda do que nós queríamos fazer. O que nós queremos? A transferência das terras da União para o Estado do Amapá e, evidentemente, de Roraima, que é um Estado que eu não conheço e eu não faço, então, juízos. No entanto, no Amapá, nós temos visto uma crescente nos crimes de grilagem. Foram mais de quatro operações da Polícia Federal que envolvem agentes públicos, políticos importantes, empresários. Então, veja, num momento como esse, a medida provisória precisa ser aprovada aqui, se possível, na semana que vem. Mas, coibindo a grilagem e sem jabuti nenhum. Vamos pedir ao presidente que tire o jabuti e que bote essa MIP para votar. Vou votar a favor, porque ela é benéfica para o desenvolvimento dos Estados. A bancada da União para a inteira vai votar a favor, Roraima, eu tenho certeza. No entanto, não vamos fazer dessa medida provisória uma batalha, um campo de guerra, para tentar resolver problemas que precisam ser resolvidos com responsabilidade dentro do âmbito do debate do nosso Código Florestal ou de qualquer outra legislação ambiental. Não vamos trazer para dentro desse debate da MP, porque a MP tem prazo para ser votada e quem vai ser prejudicado é o Estado do Amapá e o Estado de Roraima. Então, muito obrigado, senhora presidente. Eu peço que esse meu pronunciamento seja veiculado na voz do Brasil e nos veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado.